Salve galera, beleza? Estamos aqui com o CK99 aqui do lado de fora, estou só com uma caixa aqui só galera, tem um amigo aí, o Rafa, a gente tem um grupo aí do CK99, e essa música que está aqui, que é só grave, que eu coloquei no vídeo anterior, eu tinha falado que eu não me arriscaria a colocar no Bass Blast no máximo, não essa música. Mas o companheiro aí, Rafa, falou que colocaria o Bass Blast no máximo, e eu estou fazendo esse vídeo, já que ele falou que coloca, eu queria ver ele fazer um vídeo aí com essa música aí, vou deixar o link aí na descrição, e aí eu quero ver ele colocar essa música aí, o Bass Blast no máximo, essa eu faço questão de desafiar ele. Aqui, como vocês podem ver, está no Índia, vou deixar aqui no 75, porque está no Índia. Não, 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 não. Dá mais um grau aqui. 90. 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 Então Rafa Eu vou te falar um negócio Eu não aconselharia você a fazer isso Entendeu? Porque fede o alto-falante Entendeu? E olha que aqui Não precisa colocar no clipe off Eu acredito que O do pessoal aí que habilita o clipe Que as vezes perde o grave Que nem o meu anterior Ele com certeza vai perder grave Porque o alto-falante começa a feder Entendeu? Então aqui não tem como deixar essa música no máximo Mesmo no India Pelo menos o alto-falante aqui Se eu colocar no máximo ele também começa a feder Claro, demora um pouquinho Só que no Bass Blast De cara ele já começa a feder Entendeu? Mas se o Rafa Se o Rafa tiver disposto a fazer isso daí Meu irmão Vou falar pra tu, hein? Ah, você é guerreiro Beleza? Então esse vídeo aqui é só Dedicado ao Rafa, né? O amigo Rafa aí Que tá no grupo do CK99 E é isso aí, cara Tamo junto Abraços Fui! 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 Obrigado.